Quero saudar todos os amigos que estão aqui no plenário, que nos assistem também online, amigos aqui também que estão presentes no plenário, nosso querido Carlos Zonita, nosso querido irmão aqui, Hamster, Andi, combatente, Zonita aqui com a esposa, com a filha. Meus amigos, o que me traz a tribuna hoje nesse projeto é para instituir a lei no calendário do município de Cascavel, o Festival de Arte Gospel, a ser realizado anualmente no mês de setembro, onde nós vemos que um evento bastante importante para Cascavel, para toda a sociedade, que mobiliza toda a arte, um contexto muito importante. O Festival de Arte Gospel tem por objetivo a realização de mostras de dança e arte em dois dias, no mês de setembro de cada ano. O festival é tradicionalmente organizado junto ao Festival de Dança de Cascavel, a partir desse ano será desmembrado devido ao crescimento, tanto de público quanto de participantes. o evento conta com a presença de mais de 30 grupos de dança voltado a praticantes amadores, com apoio das instituições religiosas de nossa cidade. As apresentações de artísticas sempre buscam trazer temas relacionados à Bíblia e temas religiosos. Além das mostras de dança, são realizados workshops e apresentações de artes plásticas com temas religiosos. Neste ano, é esperado a presença de grupos da Bolívia, Argentina e Israel, além do público esperado superior a mais de 700 pessoas que mostram de dança. O reconhecimento deste evento é vital para o desenvolvimento cultural e artístico de base. E, afinal, o evento promove o aprimoramento de técnicas e praticantes amadores que, em outras ocasiões, jamais teriam acesso à cultura e arte, sem o auxílio das instituições religiosas e do evento. A realização e concepção do festival é da Associação Cultural Além da Arte, que já promove dezenas de eventos e ações sociais na cidade de Cascavel. A inclusão do evento no calendário oficial demonstra o apoio à diversidade religiosa e cultural da cidade de Cascavel. Meus amigos, vejam bem o trabalho desses nossos guerreiros da arte, que o nome já fala Além da Arte, é uma promoção muito importante, inclusive que mudou a cara de Cascavel em vários espaços e em vários bairros da cidade. Uma deles aí, nós vemos lá, é o Bezalel, que nós vemos que é um trabalho lindo que é feito no Sanga Funda. Esse trabalho é um museu a céu aberto de arte, Bete, que mostra que Cascavel tem grandes talentos e, quando eles se juntam, mostra um trabalho lindo de promoção, de integração a toda essa vibe, toda essa energia cultural. Então, por isso que eu acho de suma importância o apoio dessa Casa de Leis, o apoio da Prefeitura Municipal de Cascavel. Fizeram uma transformação também, se nós analisarmos agora, também no autódromo, que é a nossa referência e, a pedido do nosso prefeito Paranhos, eles prontamente atenderam e já colocaram a cara da velocidade naquele espaço chegando ao Autódromo Internacional de Cascavel. Olha só que lindo. Temos lá um carro lá da Fórmula Truck, o caminhão da Fórmula Truck, temos lá um carro da Stock Car, que movimenta. E essa galera que está aqui hoje presente com os demais artistas que fizeram essa arte, museu a céu aberto. É muito importante, meus amigos. Olha que é como Cascavel é um beijo de gente talentosa. Então, por isso, além de também dar possibilidade a quantas pessoas terem acesso à cultura, terem acesso ao teatro, quantos jovens eles já conseguiram trazer e salvar com mensagens lindas, com arte, com cultura, com a dança. E olha só, nós vemos com o trabalho deles também, que é muito importante, de trazer novos artistas também, de agregar novos artistas. Com isso, é o fomento da cultura na cidade, investimentos no dinheiro na cidade, é desenvolvimento econômico também, que atrai muitas pessoas. Nós estamos vendo aqui países que estarão vindo nesse evento. Então, olha quanta importância em Cascavel, instituindo o calendário de eventos em Cascavel, o Festival de Arte Gospel. Eu tenho um carinho enorme por essa galera, um carinho enorme por tudo que eles fazem, por tudo que eles realizam todos os dias, saem cedo, promovem a arte, promovem a cultura na cidade, prontamente são atendidos em várias escolas para fazer também a arte lá no mural, nos muros, fazem um trabalho quando acionado também na cidade de Cascavel, no CAPCAD, com tantas outras possibilidades. Então, por isso, não só uma lei automaticamente da nossa autoria, mas de todos os vereadores que assinaram. Vejam também aqui a importância dessa Casa de Leis, dessa voz, dessa galera. Então, peço o voto favorável de todos, onde tem aqui o apoio dessa Casa de Leis. E fico muito feliz, meus amigos, de todos vocês estarem assinando, dando notoriedade a esse belíssimo trabalho do Além da Arte, que merecem os nossos aplausos. Gostaria que ficassem em pé, por favor, aqui, os nossos amigos aqui que estão presentes hoje, que fazem esse trabalho. Novamente, eu quero saudar vocês e parabenizar o belíssimo trabalho que vocês fazem ao longo da história, cultivando energia boa, saúde e sempre resgatando muitos jovens. E com o belíssimo trabalho que vocês fazem hoje na Arte da Cidade, demonstra o potencial de Cascavel para o mundo inteiro. Então, nossos parabéns e nosso muito obrigado. Agradeço a minha equipe, juntamente também o Calir, o Cleveson, o Mano, o Baza, toda a galera que sempre está envolta para dar suporte nos eventos. Mas vocês são demais, tá, galera? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E continuem nessa luz, nessa energia do bem. Que, com certeza, é só a ponta do iceberg para trilhar muitas conquistas a mais, tá? Novamente, meus parabéns, galera. Muito obrigado pelo carinho. Em votação, os heredores favoráveis, o super-eministro comestão, o seu contrato se manifesta, aprovado em primeira discussão.